Fala pessoal, beleza? Aqui é o AIT e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos continuar falando de Overwatch. Eu já fiz um vídeo agora há pouco mostrando pra vocês a nova revelação da skin muito aguardada por todos vocês, que era a D.Va, com o nome de Black Cat D.Va, skin sensacional, que ela tá com umas orelhinhas de gatinho. O Mecha também ficou sensacional, é uma das skins que eu quero muito. Então se você perdeu qualquer revelação que a gente fez aqui na Central, assiste os vídeos anteriores, clicando no card aqui em cima, tem um izinho ali no canto superior direito. Você vai ser redirecionado pra todos os vídeos da Central sobre as novidades, que vão chegar amanhã, dia 23, terça-feira, no Overwatch. E galera, tivemos mais revelações. Dessa vez a gente teve revelação de quatro novos highlights, que é aquela animação de quando você faz a sua incrível jogada da partida. A gente teve uma nova highlight da Ana, também do Bastion, do Soldado 76 e do Winston. Eu vou deixar de fundo aí rolando pra vocês. Já vou dizendo que o da Ana ficou muito legal, simples, mas eu gostei bastante das explosões ali que estavam acontecendo, como o Main Ana no PC, provavelmente vai ser uma das que eu vou pegar. Vamos ver aqui então a do Bastion, ele tá vindo em forma de tanque, e depois vira uma forma normal dele. Legal também, outra highlight intro bem interessante. Passando agora pro Soldado 76, a câmera vem de baixo ali, ele dá uma porrada na câmera. Muito legal também, bem simples as highlights até agora. Mas eu gostei delas, ficou bem interessante. E a última do Winston, ele todo bravão, recebendo dano, dá uma pirueta ali e começa a dar dano nos inimigos de novo. Galera, eu gostei particularmente de todas as highlights. Da Ana eu gostei mais porque é o herói que eu mais jogo, mas todas ficaram muito interessantes, porém bem simples, né? A gente tem alguns highlights que são um pouco mais elaborados do que esses aqui que eles fizeram. Bom galera, então tudo isso chega amanhã no Overwatch. Vamos esperar pra ver se chega alguma outra revelação pra gente. E eu trago aqui pra vocês na central, beleza? Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se for novo aqui, não esqueça de se inscrever. E até o próximo vídeo.